Foi o cheiro característico da droga que chamou a atenção dos policiais. A pequena porção de rachixe, embalada no plástico preto, custa em média R$ 1.200. Fracionada e revendida, pode render até cinco vezes mais lucro ao tráfico. Além da maconha, o batalhão de trânsito encontrou quatro porções de cocaína prontas para serem vendidas. Foi abordado um veículo, pediu para parar, pediu apoio ao soldado Willis para apoiar na abordagem. E dentro do porta-luvas foi encontrado sacola, sacos, a droga vulgarmente chamada rachixe, a super maconha e mais cocaína que eram comercializadas. Segundo a polícia militar, esse tipo de ocorrência tem sido cada vez mais frequente. São homens ou mulheres jovens que entram no mundo do crime com a ilusão de que vão ganhar muito dinheiro sem um dia serem pegos. Nesse caso de segunda-feira, a blitz da polícia militar acontecia na Avenida Inhumas, na Vila Regina, entre a Perimetral Norte e a GO 060. No veículo, abordado como em seu filme bem escuro, haviam duas mulheres, de 25 e 23 anos. Quando os policiais encontraram a droga dentro do porta-luvas do veículo, elas disseram que eram usuárias. Mas os detalhes, como os objetos encontrados, chamaram a atenção. Essa balança de precisão estava escondida dentro de uma maleta de pôquer, além de sacolas e embalagens para armazenar a droga. As mulheres que administram uma distribuidora de bebidas no setor Morada do Sol, região noroeste de Goiânia, foram presas e levadas à central de flagrantes. Elas ainda não tinham passagens pela polícia. Enquanto a equipe policial estava lá, o celular não parava de tocar e recebeu mensagens. Possivelmente pessoas querendo comprar essa droga, né, senhor? Possivelmente, trabalhando com um delivery. Como que fica a situação delas agora? Devem ser atuadas por tráfico de drogas? Elas foram atuadas em associação e tráfico de drogas. Asas são chamadas de soção. Então, vamos lá agora. Vamos lá. Vamos lá.